Como é que é o Ronaldo? Sangue bom? Ronaldo, por falar isso, parece que é uma vibe muito da hora o Ronaldo. O Ronaldo demorou pra ser sangue bom comigo. É mesmo? Demorou, cara, porque assim, ele me dava um trabalho, velho, demais, assim. A primeira vez que eu encontrei foi na Florida Cup, em 2016. E aí, tipo, a gente tava lá, eu falei, pô, Ronaldo, pode dar uma palavrinha aqui com a gente? Não, daqui a pouco. E aí, na hora que juntou todo mundo, todo mundo foi no Ronaldinho Gaúcho, que ele tava no Fluminense, a gente nem lembra. O Ronaldinho jogou no Fluminense. Tava no Fluminense, aí foram no Jadson, que tava no Corinthians, o D'Alessandro, que tava no Inter. E o Ronaldo fenômeno ficou meio descanteio, assim. Aí eu peguei e falei, pô, Ronaldo, agora a gente pode falar? Ele, não, só tô procurando o... E, pum, saiu correndo. Fugiu da marcação. É, então, fugiu da marcação. E aí, pô, no campo, uma vez tentei gravar com ele, não deu certo. Fui gravar com ele outra vez, ele, quando eu cheguei, ele já tinha ido embora. E aí demorou. E aí, mano, assim, eu falei, cara, uma hora vai acontecer. E fui conquistando. Hoje em dia, ele é, mano, ele é incrível comigo. Incrível mesmo, assim, já tive oportunidade de contrair ele antes da Libertadores. Agora ele fala que ele foge de mim. Porque eu encontrei ele antes da Libertadores contra o Santos, se o Palmeiras foi campeão. Encontrei ele na Libertadores antes do Flamengo foi campeão. E aí, no Mundial, eu queria gravar com ele de qualquer jeito. Aí ele pegou e mandou a mensagem e falou, não, vou gravar contigo, não. Então é o Ronaldo que vai fazer o Palmeiras desandar. É isso, enquanto ele fugir de mim, talvez dê certo. Ó, os OnlyFails estão no superchat aqui também, porque tem uma moça no grupo do OnlyFails que não está se segurando. É muito, muito. É muito fã. Muito tesão. Exatamente. Aí já vai pro lado. É a Chanas em Chamas. É a Chanas em Chamas. Que era o primeiro nome do grupo do OnlyFails, era a Chanas em Chamas. Que era as meninas com tesão. Então manda um beijo pra Carol Jorge. Carol Jorge, um beijo pra você. Nossa Senhora. Olha, molhou aqui, molhou a tela. Peraí, ó. Caralho, porra. Ô, Carol, porra. Peraí um pouquinho aqui. Ai, ai. Agora sim, vamos continuar. E o superchat, se não sabe mais, pode... Deixa eu ver se tem mais perguntas aí, alguma. Deixa eu ver. Só estão pedindo pra mandar beijo pra Carol Jorge aqui só. Ô, tesão que tá esse povo, viu? OnlyFails é muito bom, mano. É muito bom. OnlyFails é muito bom. Mas é só pelas fotos. Você vê as fotos, você vai falar, nossa, realmente. O Gilead, ó, não é só na foto. O Gilead pergunta, o Fred já atingiu um sucesso que menos de 0,001% das pessoas almejam que vão conseguir. O que mais você sonha e o que mais falta pra você? Uma pergunta meio Marília Gabriela aqui do Gilead. Ah, essa tá fácil, né? Porra. O que ele quer. Caralho, foi dois anos seguindo tentar, não deu. É o que ele quer, o Mundial do Palmeiras. Tá lá pra ver isso aí. Que a sua vida, aí não vai ter mais aqui. Zerou o jogo, realmente. Não, tem a Copa do Mundo também. Mas isso de futebol, assim. Eu acho que ele falou mais da minha carreira, assim. Não, da minha carreira tem muita coisa. Eu espero que seja só o começo, assim. Tem muita coisa que eu quero conquistar ainda em projeções nacionais. Envolve muito essa fase que tá agora, que eu acho muito maneira dos streamings e tá transmitindo jogos. É um bagulho que você tem muita vontade. Até no YouTube, você foi repórter lá de campo mesmo. Então, é uma parada que você almeja muito fazer ainda? Coisa de jogo, assim? Cara, não. Não, não é algo que a transmissão, assim, não é muito minha praia, não. No Paulistão, eu gosto. Assim, eu, tipo, pô. Felizmente, minha vida é bem corrida e eu adotei um critério de fazer coisas que tem o começo, meio e fim. A gente fica um tempo sem fazer e tem o começo, meio e fim. Então, no Paulistão, cara, amo fazer o Paulistão. Mas, por exemplo, se fosse o brasileiro, talvez eu não tivesse o mesmo gás, sabe? Você ficar lá 38 rodadas fazendo a mesma coisa, perdendo seus finais de semana, eu acho que, pra mim, já a conta não fecha, sabe? Óbvio que a gente tem que trabalhar. Eu amo trabalhar, mas só que eu amo mais viver do que trabalhar, entendeu? Então, pô, tem meu filho agora, tem meus amigos, tem as experiências que eu já vivi, tem as coisas que eu quero repetir, tem as coisas que eu quero viver pela primeira vez. Então, eu acho que hoje eu consegui encontrar um equilíbrio muito grande do trabalho e da minha vida pessoal. Então, não é muito minha praia essa questão da transmissão. No Paulistão, beleza, são três meses ali e tal, sei lá, normalmente a gente faz umas dez transmissões. Tem uma que tá perto aqui também, né? Tá perto, entendeu? Tipo, o máximo que a gente vai viajar, sei lá, pra Limeira, pra São José do Rio Preto, enfim, então, é algo que ali me enquadra. Então, eu não tenho muita ambição em transmissão, não. Não sei o dia de amanhã, nunca tive a ambição de ser comentarista, por exemplo, não me acho um cara que super entende futebol. Eu falo como torcedor, assim. Então, não tenho vaidade nenhuma de falar, tipo, não, porque realmente o esquema tático do Palmeiras não tenho nada disso. Não fico analisando o esquema tático, eu só analiso os jogos como torcedor. Não tenho essa ambição. Mas em termos de ser apresentador, aí sim, aí eu tenho muitas ambições, entendeu? Tenho vontade de voltar a estar na TV, tenho vontade de ter uma oportunidade na TV aberta, tenho vontade de escrever livro, tenho vontade de fazer documentário, tenho vontade de fazer série, tenho vontade de fazer filme, tenho vontade de fazer conteúdo, para a América Latina, tenho vontade de migrar, migrar não, adicionar o entretenimento de não ser só coisa de futebol. Então, assim, Giliard, tomara que seja só o começo e que daqui no próximo programa que eu tiver com o dia, tudo isso tenha acontecido. Quantos anos você está, Fred? Estou com 33. 33, tá. Tem muita coisa para fazer aí. Tomara. Vai apresentar o Globo Esporte ainda, né? Vocês sabem disso. Mais uma? Mais uma cravada. Mais uma cravada? No máximo em cinco anos, está aqui o Fred apresentando o Globo Esporte de São Paulo. Valendo? Eu aposto o que vocês quiserem. Eu aposto. 100 mil do Angulo, eu aposto. É, o 100 mil do Angulo. Eu aposto. Fred no Globo Esporte, vai acontecer isso aí. Eu também estou com você. Estou com você. Porque o Andreoli já não vai ficar tão empolgado daqui cinco anos. Vai precisar o Andreoli passar o bastão. Para quem que ele vai passar o bastão? O Fred. Vai depender do Fred estar afim de fazer ou não. Fredão da massa. Tomara, não. Tenho vontade, sim. Não vou negar, não. E caso aconteça a sua cravada, vai ser a segunda vez que o Andreoli vai passar o bastão para mim, porque eu entrei no desimpedido do cara do Andreoli. É verdade. E mais uma vez, eu não fazia ideia. Sem saber a menor noção do que eu estou falando. Normalmente a minha vida é assim. 12 anos que você faz isso. Está no subconsciente. Então mais uma cravada. Essa é com certeza, então. Essa é de todas as cravadas que você deu. Essa é a que mais tem chance de acontecer. Você acha que vai? Eu acho que sim. Acho sim.